hoje eu trago pra vocês um vídeo de uma receita na realidade foi uma demonstração que eu fiz na época do mixer só que eu usei um mixer da fischer hoje eu vou usar o valita esse é o valita com 400 watts então na época eu usei o mixer eu fiz o maionese de ovo com usando o sistema do mix que usa pouco óleo é muito rápido e não tem o perigo de perder o ponto muita gente gostou elogiou falou assim nossa que bacana a primeira vez que faço maionese eu acerto então pra isso vou precisar 200 ml de óleo vou usar um ovo olha depois que eu vi a rita lobo e o fogaça usar rick fogaça fazer o maionese com ovo cru eu perdi um pouco medo tá então vamos lá vou usar aqui um ovo suco de meio limão aqui eu tenho aproximadamente uma colher de café de sal cuidado no sal porque a maionese puxa o sal muito rápido vou colocar aqui ó aproximadamente uma colher de sobremesa de mostarda mostarda é fundamental para aquele aroma da maionese né então vamos fazer o seguinte olha esse aqui não é muito profundo a conchinha aqui nós vamos levar aqui para o fundo prender a gema o importante é que essa gema seja presa tá e vamos subindo devagar ó ó ó então a segunda vez que eu volto a maionese já tá pronto ó olha a textura dela vamos bater mais um pouquinho então é uma maionese que não dá erro gente olha aqui ó ela fica na textura de maionese de pote ó e o sabor também por causa da mostarda deixa muito parecido tá então tá aí agora se eu quiser eu posso aromatizar com azeitona com tomate seco com atum enfim eu posso usar a criatividade para matizar ela então tá aí ó só que é bem gostoso como um hambúrguer tá posso deixar ela verde usando salsinha cebolinha manjericão para dar um gosto de ervas nele então fica bem bacana é a dica ó quem gostou da receita aí da maionese o mixer utilizei o da balita de 400 watts então tá aí para vocês a dica ó quem gostou do vídeo da demonstração deixa aí um like deixe nos comentários quem já fez tipo maionese quem gosta de maionese caseira e para comer um lanche um hambúrguer não tem coisa melhor que uma maionese caseira né então deixe nos comentários aí e se inscreva no canal quem curte esse tipo de vídeo e de receitinha rápida e fácil Música 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 Música